Olá, pessoal, tudo bem? A CPI da Covid-19 foi bastante quente ontem no Senado, inclusive com pedidos de prisão do depoente o Fábio Weingarten. Houve esse debate durante a CPI e, de fato, o Fábio parece ter, em vários momentos, entrado em contradição, dito uma coisa e depois outra, desmentiu a revista e a revista provou que ele realmente tinha apontado em competência no Ministério da Saúde e, por causa disso, houve toda essa discussão, porque o artigo 342 do Código Penal aponta que é crime mentir em depoimentos como testemunha e a CPI tem esse poder de investigação conforme tem os órgãos judiciais. E aí, dentro dessa discussão, houve quem entendesse que o presidente da CPI errou ao não ter autorizado a prisão do Weingarten. Mas é preciso fazer uma análise como um todo, não apenas na letra fria da lei que determina a prisão. Qualquer parlamentar poderia ter efetuado essa prisão, mas isso geraria um problema enorme para o restante da CPI. Imagina se a moda pega, né? Porque se hoje os oposicionistas conseguissem determinar a prisão do Weingarten, amanhã, quando um oposicionista estivesse falando contra o governo, poderia também a base aliada dizer que estava entendendo que ele também estava mentindo e pedia prisão. E aí sim ficaria. Toda vez que um governista fosse lá, seria preso pela oposição. Toda vez que um oposicionista fosse lá, seria preso pelos governistas. E não parece que é o melhor caminho, né, para o andamento da CPI. Até porque as mentiras que o Weingarten falou na CPI são laterais. Pouco tem relação com a situação propriamente dita mais importante, que foi o relato dele. Esse sim um relato muito importante de que uma carta da Pfizer ficou dois meses sem resposta do governo. E que quando foi marcado uma reunião por ele, por outros motivos, porque foi informado pelo presidente de uma rede de TV, foi marcado uma reunião com a Pfizer, o presidente Jair Bolsonaro não estava presente porque estava num evento com o Amado Batista fazendo um lançamento de selo da Embratur. Isso claramente é péssimo para o governo. Vai depender um pouco também do que disser o representante da Pfizer hoje sobre a quantidade de doses que a empresa estava disponibilizando. Mas ficou muito claro que o governo agiu com incapacidade e incompetência nesse caso específico da Pfizer. E mostrou que a base aliada não tem muita capacidade para defender mesmo o governo. Foi atropelada mais uma vez pela oposição e em algum momento perdeu inclusive um pouco da postura. O Marcos Rogério tentou impedir a senadora Leila de colocar o áudio da revista Veja, que mostrava o Weingarten falando algo diferente do depoimento. E no final apareceu o filho do presidente que nem estava lá, chegou correndo sem gravata, sem terno, meio que colocado lá de última hora para tentar defender o governo e acabou batendo boca com o relator, chamou o relator de vagabundo, que respondeu dizendo que ele roubava dinheiro dos funcionários. Enfim, mostrou que o governo tem um nervosismo incômodo muito grande, com a situação do Weingarten, que não era o principal nome que os oposicionistas colocavam como aposta para criar confusão para o governo. A aposta maior é que no depoimento do general Eduardo Pazuello, ex-ministro da saúde, a situação do governo pode se complicar ainda mais, né? E pode ser que o Pazuello não tenha a mesma sorte que teve o Weingarten de não sair preso, né? Porque certamente a polêmica em torno da atuação do Pazuello e a relação dele com a classe política é ainda pior. Se o Pazuello disser algo que vai contra a verdade de alguns momentos, pode acabar preso. Não por acaso, está tentando um habeas corpus para não precisar depor e falar tudo que ele pensa, né? E alegando que ele, na prática, em vez de ser testemunha, ele era um investigado, se a gente for pensar do modo geral. Mas esse assunto para outra coluna, depois a gente discute esse assunto específico quando o Pazuello for depor lá na CPI. Um abraço para vocês e até mais!